O Nordeste Mineiro, de acordo com os policiais, ele ia para uma festa que acontecia na zona rural de Ataleia. Ó, o Fantônio Pessoa chega... Ué, Fantônio, vai pra festa com a arma? É, Nicometes, veja bem, uma ação integrada entre as polícias de Ouro Verde de Minas e Ataleia resultou na prisão de um homem, apreensão de arma de fogo. Vale ressaltar, Nicometes, que esse cidadão, ele tem registros por crimes de roubo, latrocínio e falsidade ideológica. Então, veja bem o nível de comportamento antissocial desse cidadão, de acordo com os registros. E aí, a polícia de Ouro Verde de Minas estava em alerta por conta de uma festa na vizinha cidade de Ataleia. Para quem não conhece, existe uma estrada que dá acesso entre Ouro Verde e Ataleia. Então, rapidamente, você chega de uma cidade na outra e havia uma festividade no distrito de Fidelândia, na zona rural de Ataleia. E esse cidadão chegou em formação para a polícia de Ouro Verde que ele estava a caminho de Fidelândia. Aí, foi feito o contato e os policiais, ao perceber esse cidadão em meio à população, foram lá, conversaram, retiraram o suspeito de forma educada para evitar que ele colocasse em risco a população de Fidelândia. E aí, os policiais confirmaram a denúncia. A arma de fogo estava na cintura do cidadão e ele foi levado para a delegacia Nicomedes, menos uma arma de fogo, munições. Esse revólver aí, Nicomedes, esse aí é das antigas, hein? É, ué! Esse revólver aí, o sargento, nosso glorioso sargento Feliz, conhece bem esse tipo de revólver aí, aquele revólver raiz, mas com eficiência muito grande. Então, a eficácia aí da interação entre as polícias de Ataleia e Ouro Verde de Minas, resultou na apreensão dessa arma, a prisão do cidadão que foi levado para a delegacia e paz para a festa em Fidelândia, Nicomedes. Paz para a festa em Fidelândia, a zona rural lá, né, de Ataleia e paz para todos nós, né, no Vale do Mucuri, né, Fantoni? E ao Vitor Cui também, que eu desejo paz, Vitor Cui já está pensando aí, é desse revólver que nós precisávamos para atirar nos alvos lá no clube, ô, Fantoni, na hora que você arranca ele para atirar, o cano já chega lá no alvo bebendo, tem como errar não, olha lá. É que nem aquele revólver do Coringa, já viu o filme? O filme, o Coringa vai puxando, não termina de sair cano de dentro da roupa dele não, rapaz. Esse revólver é das antigas, Fantoni, cruz credo, isso mata, hein? Fantoni, Fantoni! Vamos para cima, Fantoni, depois você volta aqui no Balanço Geral, ele fica sorrindo lá, ele gosta. Vem comigo aqui.